Pronto, seu Chagas, você mora aqui há quanto tempo? Trinta e sete anos. Trinta e sete anos, vai fazer quarenta anos já, né? Pronto, seu Chagas, como é o nome dessa rua? É, rua Santa Luzia. Santa Luzia, ali que era o número que tinha a clínica, né? Era. Essa clínica era da doutora... Doutora Glaucia. Doutora Glaucia, faz muito tempo que ela fechou, seu Chagas? Ela vai estar com seis meses. Seis meses, no mínimo seis meses, é isso? Seis meses, é onde eles irem pra lá. É, nós estamos em junho de dois mil e dezesseis, né? Foi esse ano que fechou ou foi ano passado? Ela fechou, acho que foi agora, no inverno, acho que foi. Certo. Aí aqui agora, não tem mais nada, é só negócio de internet mesmo. Essa rua é Santa Luzia. Certo, aqui é Gijoca de Jericoacoara. Tá aí o número 296. Hoje é... Algo relacionado à internet. Rua Santa Luzia. Gijoca de Itaca... Jericoacoara.